Você sonhou com um container de lixo? Teve uma pessoa que sonhou com um container de lixo e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Minha filha de 9 anos sonhou que achou no container de lixo uma sacolinha bem branquinha e dentro tinha dois celulares de valor. E a senha para um era 7722 e para o outro era 8173. O que significa? Obrigada, diz a internauta. Esse sonho está falando da personalidade da sonhadora, da menina de 9 anos. Os cientistas fizeram a experiência e colocaram meio copo de água na frente de diversas pessoas. Alguns respondiam que o copo estava meio cheio e outros respondiam que o copo estava meio vazio. Foi apurado, constatado que as pessoas que diziam que o copo estava meio vazio eram pessoas com tendência ao negativismo, a ver as coisas de uma forma negativa, sob uma ótica negativa. E as pessoas que respondiam que o copo estava meio cheio eram pessoas com excêntrica visão positiva acerca das coisas à sua volta. Eram pessoas que viam oportunidades de uma forma mais fácil nas coisas também. Então, esse sonho, ele quer dizer que a sua filha tem essa característica de ver o copo meio cheio. Quando ela acha o container ali e ela vai lá e acha coisas de valor, quer dizer que ela tem magnetismo positivo. Ela vibra muito positivamente. Ela é uma pessoa que vibra alto, gosta de manter a alegria. E ela também, quando ela acha a sacolinha branca, isso ali é bom porque isso ali está enunciando características nela. Honestidade, moralidade, pureza, é muito positivo. Agora, quando ela encontra as senhas também, quer dizer o quê? Que ela vai encontrar tudo o que precisa para desdobrar os seus caminhos positivamente. Então, ela é uma pessoa que vê o copo sempre meio cheio. E mais que isso, ela tem magnetismo muito positivo para a realização daquilo que ela conseguir visualizar sob a ótica excêntrica e positiva que esse sonho diz que ela tem. Parece um sonho com muito mais segredo, mas ele não tem segredo não. Ele é um sonho simples. Se ela não tivesse achado as senhas dos celulares e eles estivessem bloqueados, então a sonhadora não conseguiria as ferramentas, as coisas necessárias para fazer do futuro dela um futuro próspero, um futuro vindouro, um futuro cheio de oportunidades. Mas como ela tinha as senhas também, então quer dizer o quê? Que o astral dela já veio pronto, já veio com tudo. O que pode guiar uma pessoa a achar algo de valor que seja 100% útil? É uma pessoa que está magnetizada muito positivamente. É uma pessoa que tem sorte na vida. Então, muito possivelmente, ela é uma pessoa que vai achar bom esposo, é uma pessoa que vai conseguir criar coisas boas aí. Uma pessoa que está com energia muito positiva e alta vibração para fazer aquilo que ela ainda vai prospectar para ela, porque ela é muito nova, tem 9 anos. Mas, nessa idade, os sonhos que falam do futuro já chegam para a pessoa. Não é porque ela tem só 9 anos que o universo vai deixar de mandar um sonho para ela. Mas, graças ao nosso querido Criador, esse é um sonho muito positivo, muito alegre. Quando ela encontra no container algo de valor, ela está vendo o copo meio cheio. Ela está vendo grandes oportunidades onde ninguém está vendo nada. E o fato de ela encontrar as senhas dos celulares, também pode significar, inclusive, que ela descobrirá os segredos de alguém. Ela tem só 9 anos, mas isso pode também estar representando que a vibração alta dela, o magnetismo pessoal dela, levará ela a estar de posse de segredos importantes de outra pessoa. É por isso que ela tinha as senhas também. Quem tem a senha tem poder. E é isso que ela tem. Então, alegre-se se você sonhou nesse sentido. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. É sonhos com chaves. Por quê? Porque senha é sinônimo de chave também. Dê uma olhada na minha playlist com chaves, porque pode vir a somar muito positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você ou mande-me nos comentários que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.